Fala, galera! Bem-vindos a mais um R6 em 6, e hoje eu vou trazer um resumão de tudo o que aconteceu nessa última semana de Copa Elite 6. E olha, a hegemonia brasileira continua, viu? Temos quatro classificados para o Major de Charlotte nos Estados Unidos. E olha, até que os argentinos surpreenderam os mexicanos lá na chave inferior. E outra coisa, né? A W7M parece que encontrou seu ponto fraco. Aparentemente, é jogar três mapas contra a Liquid. E aí, não deu outro. A Liquid foi a grande campeã da Copa Elite 6. Segunda-feira começou com o confronto de Argentina e México lá na chave inferior. Führer's Game eliminou a Six Karma do campeonato. Já no jogo seguinte, a Pampas não deu chance para a Alpha Team e encerrou a participação dos mexicanos na Copa Elite 6. A entrada vai acontecer, o Torregui pegando o abate para o Zenoquete. E agora o Skills resolve, leva mais um Torregui e o Skills cesta o jogo! Gol! Ponto para os Pampas! Manda o fotinho de volta para o México! Durou pouco, né, meu? A participação dos mexicanos. Eu gostava deles, ué. É, a gente lembra meio o porquê, né? Agora na terça-feira, confronto de brasileiros na chave superior. A W7M repetiu o feito no BR-6 e ganhou da Fúria de 2x0. E o Casey chega com a vitória! Destaque para o Casey que, além de meter um Ace, fez um 4K. O homem, ele está imparável! E o Miracle vai tentando a abertura! Casey é o nome dele! E olha, a W7M se classificou para o seu primeiro Major de Samba Canção. Maravilhoso! A W7M fecha em 7x4. Já na outra semifinal da chave superior, entre Liquid e Team One, o Nesk chegou para jogar com o cabelo diferenciado. Mas quem estava impossível mesmo era o PSK. Olha essas jogadas dele. Vai tentando buscar, rushou, criou coragem para dominar. Vem para o outro lado, acaba caindo também, mas o teste leve, eliminação para cima do Nesk. Ele ainda fica brigando, mas olha como é que deu errado! E aí ficou fácil. 7x2 no clube, 7x4 na mansão e a Liquid fecha o jogo no 2x0. Estão classificados para o Major. Será? É isso. Marcação ainda. Vem de prefare para ver quem leva. Minha Nossa Senhora, o Resets! Vai do outro lado. Pode ser finalizado agora. O Resets fecha o round! E a vitória vai para a Team Liquid. Classificada! Na quarta-feira, foi dia de confronto entre Brasil e Argentina, valendo as duas últimas vagas para o Major. No jogo de Team 1 e Furious, os argentinos não estavam entendendo era nada. Se liga nesse triplex que o RHZ alugou na cabeça do Belicão. Vem para cima, RHZ! Fica sem bala, chata, saca a pistola, tem o pistol jogador e agora é a possibilidade. RHZ, lá de cima, vai buscando defuse. Depois de um 7x2 no Oregon e um 7x2 no banco, o resultado não poderia ser diferente, né? Vitória da Team 1. E agora começa a pressão para o outro lado. Acertou ali o Lagones. E a pressão vem com o Maia também, tentando fazer a abertura do Brasil! Pra quem achou que o confronto de FURI e Pampas ia ser coisa fácil, 2x0 para os brasileiros, calma que não foi bem assim. A equipe argentina levou o primeiro mapa de 7x2. Desativador plantado, ele vem pra buscar e o Tuco pra encarar! Olha a vibração. Tudo bem que depois a FURI apassionou no mapa fronteira e fecharam no 7x0. Mas aí vem o terceiro mapa, Parque Traumático. Só que graças a Deus a FURI levou a melhor. 7x5 e também estão classificados para o Major. É o plant, a C4 pode vir pra cima, não acerta e é neutralizado! FURI é classificada, retalha! Na sexta-feira, todos os brasileiros já estavam classificados para o Major, mas ainda queriam o título da Copa 6. E na briga por esse lindo troféuzinho, a FURI não teve grandes problemas e venceu a Team 1 de 2x0. Buscar um, olha o Maia, como vem, Lagones, sofre dano, Rari, consegue pegar, 3x1 e o Stroke! Finaliza a partida, a FURI segue viva na Elite 6! Agora, valendo a primeira vaga na grande final da Copa Elite 6, W7M e Liquid fizeram um jogaço. Teve o 4K do ESC, teve o 3K do Vopes, foi até para o Overtime. Ponto W7M! Empata a partida! E o que que é isso, Vicky? Overtime! E mesmo com o TK de granada, a Liquid garantiu a vaga na decisão por 2x1. Na busca pela revanche contra a Liquid, a W7M teve que primeiro passar pela FURI na final da chave inferior. Não tiveram grandes problemas, viu? Fecharam o jogo no 2x0. Copa Elite 6, vamos lá, avanço agora do Reds para pegar o jogador, momentos finais e acabou! Reds sem barba e sem piedade para garantir a eliminação final, a W7M vai disputar a final da Elite 6 contra a Team Liquid 6. Grande final da Copa Elite 6, 3 jogos entre W7M e Liquid nesse ano. Até então, uma vitória para cada lado, só que dessa vez valia o título de Rei das Américas. Ó, teve o 4K do Vopes, teve clã de do GDN, mas não deu outra. Quem levou a melhor foi a Team Liquid e se consagrou a bicampeã da Copa Elite 6. O que que ele faz, Detalha? Nesse afterplug completamente fechado da Liquid, Liquid, que é a grande campeã da Elite 6 de 2022, Detalha! Liquid, W7M e Fúria, each one, classificados para o Major de Charlotte nos Estados Unidos. Começa dia 16 de maio, fica ligado, tá? Mas antes, nessa terça-feira, quartas de finais da Copa do Brasil. Domingo, grande decisão em uma MD5, fica ligado. Por hoje é só, e semana que vem a gente se vê de novo em mais um R6 em 6. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho